O presente do fogo, oh Senhor, já não sei doido Se fecho os teus olhos, eu vejo os teus olhos Foram os meus Se fecho na boca, eu sinto na boca O gosto do peixe cedo Querer tanto assim É mais que louco, é paixão É amor Querer tanto assim É mais que louco, é paixão É amor Eu amo você Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, a minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus brazinhos, ele se esca o chão Meu pintinho amarelinho